E aí pessoal, estamos aqui com o Cartucho que é de Apucarana, no Paraná e pertence a qual motoclube, Cartucho? Sou Cartucho do Motoclube Arizona de Barbosa Ferraz, Paraná Maravilha! Pessoal, a gente encontrou aqui o Cartucho, ele já é uma figura aí nos eventos de motociclistas ele viaja com sua motocicleta, com o que vocês estão percebendo as filmagens que estamos fazendo e ele é um expositor em cima da sua motocicleta Qual é a história dessa motocicleta, Cartucho? Ah, essa moto aí é a nossa casa, é a nossa vida, né? É nos eventos, é no dia a dia, o ano todo em cima da moto Nós expõe nosso material, vai atrás de mercadoria, vai em outros eventos para trabalhar também como esse aqui, que é um excelente evento que tem na região aqui Eu percebi que a tua moto, ela arremete à história como vem das hatchbikes, né? Então quanto mais velha e tudo que você for achando de Traquitana faz parte dela Isso, a moto a gente vai inclementando, esse movimento hatch é mundial, né? Então cada um, é tudo moto largada e cada um do seu estilo, né? Que dá um mais alto, que dá um mais baixo, mais ferrugem, menos ferrugem Aí pessoal, para quem não conhecia, está aqui o Cartucho lá de Apucarana 15 anos rodando de motocicleta, hatchbike e sendo expositor nos eventos de moto Portal The Riders levando histórias até você Abraço! Valeu!